GCF Aprende Livre Trabalhar com formas no Word 2010 No Word 2010 é possível inserir algumas figuras para que o documento fique mais interessante ou também para ressaltar alguma informação importante. Vamos ver. Precisamos clicar na guia Inserir e em seguida no botão Formas. Agora vamos selecionar a figura que necessitamos clicando sobre ela. Acho que esta que parece um post-it vai ficar muito bem para ressaltarmos o que eu quero. Agora devemos clicar e arrastar o mouse para o lugar que queremos que fique a figura. Não devemos nos preocupar se ela não ficar como esperávamos. É possível mudar seu tamanho arrastando seus lados com o mouse para aumentar ou alargar a forma. Inclusive podemos girá-la usando este pequeno pontinho de cor verde. Nossa figura ficou bem posicionada, mas ficou em cima de um texto, o que não deixa a gente ver. Para corrigir isso, vamos clicar com o mouse direito sobre a forma, colocamos o mouse em cima da opção Enviar para Trás e clicamos na opção Enviar para Trás do texto. O problema foi resolvido, mas agora vai ser necessário mudar o desenho para que a aparência fique um pouco melhor. Clicamos sobre este ícone para ver todos os desenhos disponíveis e selecionaremos algum deles com apenas um clique. O estilo ficará aplicado em nossa forma. Caso ainda não estivermos satisfeitos, podemos alterar manualmente a cor do preenchimento, o contorno e aplicar alguns efeitos para que ele ganhe uma aparência interessante. Agora você já pode tentar incluir algumas formas para os seus arquivos do Word 2010.